Os conselheiros de direitos e tutelares de Conceição do Coité participaram neste sábado, dia 21 de outubro, da primeira etapa da formação promovida pelo Departamento da Criança e do Adolescente da Prefeitura. É importante capacitar os conselheiros de direitos e eu saio daqui hoje com uma visão muito mais ampla do que aquilo que eu imaginava antes, essa capacitação. É importante para o CMDCA ter uma capacitação com os conselheiros para que tenhamos conhecimento de como atuar, de como agir no município, ajuda no dia a dia e melhora a sociedade como um todo. A atividade foi coordenada pelo sociólogo e antropólogo Márcio Mascarenhas, ex-conselheiro estadual dos direitos da criança e do adolescente. O município de Conceição do Coité disponibilizou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e seus parceiros um processo de formação de capacitação modular. São três eventos, são três módulos. Hoje a gente iniciou e concluiu o primeiro módulo e durante os meses de novembro nós teremos o segundo e o terceiro. É bom ressaltar também que entre um módulo e outro o conteúdo não se esgota. A gente tem um processo de formação continuada e entre uma atividade e outra tem tarefas também que cabem ao município executar em suas diversas secretarias, em suas diversas representações da sociedade civil organizada também. Para o governo da gente, essa é uma área prioritária. Um exemplo disso é a abertura da conta do Fundo da Infância. Exatamente. É uma conquista do governo. É a primeira vez que Conceição do Coité conquista essa conta e vai ter esse fundo dedicado. É prioritário para esse conselho. Então é uma vitória. Eu agradeço mais uma vez a gestão do prefeito Assis que vem garantindo direitos. E parabenizá-lo, né? Porque depois de tantos anos esse conselho está efetivamente correto. E isso é saber que a gestão anda a passos largos, né? Parabenizar também a todos os conselheiros que também querem essa capacitação, que querem mostrar que sabem trabalhar, que trabalham com dignidade, com honestidade. Então parabéns aos conselheiros, né? Firme e fortes.